O futuro do Corinthians na temporada 2024 é cercado de muita esperança, principalmente por conta dos novos nomes que estão chegando ao Clube do Parque São Jorge somente neste mês de fevereiro o Timão deve anunciar, apresentar nada menos que cinco reforços. Vá escutar só música do Corinthians agora. Em meio às homenagens recebidas por Igor Coronado por parte do Altidades Clube do meio campista que assinou a rescisão de contrato com o jogador na última semana, um simples comentário ganhou destaque nas redes sociais o de Romarinho, ligando o jogador ao Corinthians. Corinthians abre negociações para contratar xodó de Antônio Oliveira. Isso porque o ídolo do Timão escreveu nada menos que o provável novo reforço ao Vinegro. Vá escutar só música do Corinthians agora dando indícios de que a negociação entre clube e jogador está muito perto de um final feliz ao que tudo indica a diretoria do clube deve anunciar o jogador ao lado de outros dois nomes. Mateuzinho do Flamengo e Pedro Henrique do Internacional. Sendo assim Igor Coronado é o oitavo reforço do clube ao Vinegro para a temporada meia de 31 anos, que estava no Altidade. Da Arábia Saudita chega sem custos de transferência ao Timão e se junta a Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo Palacios, Ranieri Garro e Pedro Raul.